Deputado José Aprígio da Silva. Sim, eu prometo, presidente. Convido a nobre deputada Annalise Fernandes. Assim, eu prometo. Deputada Annalise, primeiro meus parabéns, quinto mandato iniciado. Queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas para esse quinto mandato. Eu falei muito hoje sobre isso, que cada legislatura tem as suas características, ela tem os seus desafios próprios, mas eu venho lutando desde o meu primeiro mandato e é com a mesma força que eu estarei nesse mandato, no quinto, defendendo e combatendo a violência contra a mulher. É uma das bandeiras que eu carrego. Nós tivemos quatro leis aprovadas. Você acompanha esse trabalho, inclusive nós conseguimos trazer aqui para a Assembleia o projeto de lei que foi um sucesso na nossa cidade, que é o Tempo de Despertar. Eu vou trabalhar muito esse ano para vê-lo regulamentado, ainda mais diante do número tão grave de feminicídios acontecendo no nosso país. Mais do que nunca, eu quero pedir ao governador João Dória que regulamente esse projeto, que trata de uma maneira preventiva a violência contra a mulher. E uma outra questão importante é a valorização da enfermagem. Não só por ser enfermeira, mas também porque eu vejo que se nós diminuirmos a carga horária desses profissionais que têm uma vida estressante, onde mais de 70% do corpo da enfermagem é formado por mulheres, é bastante importante que a gente olhe para a categoria, que essa jornada de trabalho seja reduzida para 30 horas, sem perdas salariais, porque vai refletir diretamente lá na ponta, na qualidade da assistência à saúde oferecida a todos os usuários, tanto da rede pública como privada. Isso em Itabuão também já acontece há muitos anos, foi uma luta minha. Então nós conseguimos trazer também essa bandeira para a Assembleia e eu venho trabalhando ela de longa data. É que existe vários interesses por trás dessa questão, então nós tivemos esse projeto vetado. E é esse veto que eu quero trabalhar para derrubar esse ano. Eu sou defensora das ETECs, acho e já foi comprovado que quem cursa ETEC, as nossas escolas técnicas, ela tem condições de empregabilidade já assim que o aluno sai da escola. Então eu quero que as ETECs sejam levadas para todas as regiões do nosso estado, nós temos ainda muitos lugares para ser implantada essa escola técnica, vou trabalhar para isso. E também quero olhar muito para a nossa região. Nós representamos o CONISUD, que é formado por oito municípios. Nós tínhamos aí o deputado da cidade de Cotia, que agora não voltou aqui para a Assembleia. Já me propus também a colaborar, ajudar todas essas cidades do nosso eixo, tanto Cotia, Vargem Grande, Juquitiba, Imbu, Guaçu, São Lourenço, Itapcirica, Imbu das Artes e a nossa Taboão da Serra, que agora ganha mais uma pessoa que vai se somar ao meu lado, tenho absoluta certeza, para que muitos outros recursos possam ser levados para a Taboão e para a nossa região. É lógico, olhar para a região sudoeste e também para a minha base, lá no fundo do estado, que é a região noroeste. São várias cidades que eu saio delas mais uma vez, como uma das deputadas mais votadas. Então, eu tenho um compromisso muito grande. Desde o meu primeiro mandato, eu venho atuando na região, até porque nasci na cidade de Jales, e é uma região que é muito carente, muito necessitada, municípios muito pequenos e que precisam da nossa ajuda. Então, são as duas pontas que eu estarei atuando aqui na Assembleia. Deputada, você presidiu a sessão que elegeu o Cauê Macris, reelegeu, né? Queria que você falasse um pouquinho da experiência de ser a comandante ou quem presidiu a sessão para a eleição da nova mesa diretora. Na verdade, eu tive a grata satisfação de, por duas vezes, ocupar a mesa dos trabalhos desta casa. Na legislatura, é a 17ª e a 18ª. Na primeira, eu fui a segunda vice-presidente, depois tive a satisfação de ocupar essa oportunidade de ser a primeira vice-presidente. E durante a gestão do deputado Cauê Macris, eu assumi os trabalhos e a presidência por várias vezes. Enfrentei momentos difíceis, como foi o de hoje, que você tem que segurar dentro do regimento para que a condução dos trabalhos seja realmente de uma maneira correta, imparcial, dentro do regimento. E é dessa forma que eu sempre trabalhei, presidindo a mesa dos trabalhos aqui na Assembleia. Como vota o deputado Aprígio? Eu voto Cauê Macris, Macris do PSDB. Aprígio, primeiro parabéns. Agora deputado estadual eleito e com mandato. Queria que você falasse um pouquinho dessa emoção de hoje ter assumido o cargo como deputado estadual. Obrigado, Alain. Na verdade, é uma emoção boa, porque a gente tem o desejo de fazer muitas coisas para a cidade, para melhorar e trazer para a melhoria das pessoas, melhorar a sua saúde, ajudar a melhorar a educação, o transporte, o lazer, a cultura, a geração do emprego. E ajudar, trazer para essa cidade mais conforto para aqueles que mais precisam. Então, a gente vem com aquela satisfação, com o prazer de poder fazer isso. E aí, é por isso que a gente cada vez mais fica animado com o mandato, com as vitórias, para ver se a gente consegue ajudar e cumprir aquilo que a gente prometeu na campanha. O seu primeiro voto foi para a presidente da LESP, para o Cauê, uma crise. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro voto e por que ele votou no Cauê. Eu votei no Cauê porque a impressão que dá é que ele é um presidente equilibrado, que ele é um presidente compreensível, que ele é um presidente que quer fazer um bom trabalho na Assembleia. e outras propostas que apareceram pedindo apoio é mais naquela imposição. E eu acho que nós estamos vivendo uma democracia que ninguém pode fazer nada contra a sua vontade. Então, por isso que eu votei no Cauê. Obrigado, Aprijo. Parabéns e espero que o senhor tenha um bom mandato. Obrigado. Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.